Maior monumento de Fátima do Mundo fica na Diocese do Crato, Ceará. A paróquia São Francisco, administradora da imagem, espera a retomada das romarias após lockdown. Padre Arileudo Machado é paroco da paróquia São Francisco no Crato, Ceará. Padre Arileudo administra a paróquia onde há o maior monumento de Fátima do Mundo, com 42 metros. A paróquia do Padre Arileudo assumiu o monumento em outubro. Ele vai fazer agora sete anos esse ano, agora dia 21 de junho. E ele foi inaugurado nos 250 anos do município de Crato. Antes estava entregue a uma comunidade da renovação carismática e agora retornou para a paróquia de São Francisco, que é a paróquia em que eu estou. Padre Arileudo informa que a paróquia formou um grupo chamado Pastorinhos de Fátima, para angariar fundos na manutenção do espaço e das celebrações. Movimentação impactada com a pandemia. Tem um espaço em que estava recebendo muitos romeiros ao longo do ano, devido às romarias de Juazeiro, que é muito próximo de Juazeiro, do norte. Então os romeiros vêm para o Padre Cícero e nós entramos no roteiro dos romeiros, mas como as romarias pararam, tudo ficou parado esse tempo todo, então diminuiu muito a participação, a presença dos fiéis lá às visitas. Arileudo Machado agora está esperançoso com a retomada das celebrações presenciais, com 50% da capacidade permitida. No dia 13, aí sim nós vamos ter um dia intenso com uma programação que vai desde as 5 horas da manhã, com a alvorada, até às 19 horas, com a última celebração. E aí a gente vai ter recitação do Rosário, nós teremos seis celebrações ao longo do dia. Dom Gilberto Pastana, bispo do Crato, preside a missa das 6 da manhã na quinta-feira. E o sacerdote Arileudo encerra os festejos na quinta, com a coroação às 7 horas da noite. E temos um grupo de 60 a 80 servos que vão estar nos ajudando com o álcool em gel, com as orientações que forem necessárias para que o decreto seja cumprido, para que as orientações, os protocolos realmente sejam seguidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.